Música Vai Jujube Ok, mas não manda o Black Panther, ele não rima só de sexo Então fala pra cá TCA Música 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 Oi família, boa noite! Vou colocar o mão pra cima, certo? Eu sei que a gente já tá super ficando falando isso Se não colocar o mão pra cima, bate na marcação Pode jogar o mão pra cima que isso não é assalto nem 4, beleza? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Uh! 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 Vai matar ele, caralho! Vai matar ele, caralho! Vai na roça, caralho! Pô, 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 pô! O Detroit tá tocando Você sabe a CMC ia tomar dano Hoje o TCA vai se fuder Me levantei mais venenosa que THC O Detroit tá ligando, meu cabelo Que comigo você não pode, tem que ir Que eu vou fazer improvisado O melhor dado na arte do Detroit Quando eu tô Livada porque eu te mato Vem comigo, né, meu mano? Porque eu vim do anonimato Pra provar que você fez Rima Que é escrota Eu vou te ganhar e depois vou tomar sua boina Rima de 3, 2, 1, Rima! Mais venenosa do que THC Ele sabe bem que já vai perder para o TC Você fala que é mais venenoso que THC Você se fudeu com o exceto só É SBP e você vai tomar logo outro e não vai aguentar Sabe bem que você vai apanhar para o TCA Ele acerta o drop logo na disciplina Ele acerta o drop, mas nunca acerta a crime e fica fora É tão difícil responder, mas cê tá moda Por isso que eu já vou te bater Eu falei do SBP, eu tô repleto Realmente eu uso isso pra amassar esse inseto E porra E a polícia que cê toma É desse jeito cê sabe, tá na vertente Eu falei do inseto, eu já tô repleto Eu não sou vendita, cê é um verme insolente E aí, polícia, para o meu próximo verão E quem começou, pra quem terminou certo Barulho pra quem gostou das rimas de Black Panther Diferentemente, barulho pra quem gostou das rimas de TCA Pela plateia TCA Jurados em 3, 2, 1 TCA 1 a 0, tudo que vai e volta É isso mesmo, mas Fala como o próximo verão E aí, família, me tira como um copo naquele modelo, serve Vem aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui Assim, ó Yeah, vamo naquele modelo, serve Yeah, 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 yeah Oh, oh Se não perdeu nada pro rap, então você nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai morrer? Oh, oh 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 Minha verdade se manifesta Fala pra mim o que é que resta Você sempre acerta o drop Eu tô com a drop, acerto a testa E é foca, pai Você já te derrubando já no chão Você acerta o drop, eu também acerto Pro ovo seu caixão Toma De novo eu te fecho o C Sabe que eu tenho coisa a dizer Independente, cê sabe que cê vai apanhar pro TC Não é piada igual o TC Mas vai apanhar igual o FC Te aceitei, cê só vai cair Cê nunca vai ressuscitar a QI Você pode sumir, mas Sabe que eu vou exibir Tudo que eu tenho Meu desempenho é exatamente pra acabar contigo Cê não vem aceita a bola na testa, não Aceita iniciativa Porque eu sou gato preto Nasci com esquiva Cê agora eu não me secundado Cê falou tá sozinho, mas Cê tá desorientado Se eu aceito a minha testa Quando o timão não pique Eu não tô com a arma Te acerto, caneta, bique Cê agora eu não vou te ensinar Cê falou que até do drop Mas agora é pra contar Pois quem é de margara Agora cê se prepara Eu acento o drop E minha punch na sua cara Cê tá entendendo? Tá se fudendo Minha rima não é escoma Ela desce redondo Nenhum 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 Terceiro 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 E aí, família! Black Panther na bola, certo? Vem com a Brasília! Vem com a família! Rosa cola quem quer fazer prosa e o que vocês querem ver? Sangue! Batalha, dona Rosa cola quem quer fazer prosa e o que que vai sorrir? Sangue! Oh! 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 Ditadou! Ei caralho! Oh caralho! Oh caralho! Oh caralho! Oh caralho! Oh caralho! Oh caralho! Vamos na contagem então certo? 3, 2, 1, bima! É! Eu sou um cara que sempre estive contra a ditadura E todos os ossos que eu to mostrando mostrei minha de literatura Você vai me matar? Você não é constante Cada arma não há a mão de um farsante é menos um livro na estante Oh! Simples! Eu acabo! E sabe que eu te destruo? E é que já destravo No começo falou da Bic Realmente eu nunca me agravo Fala que a Bic cê bota essa tinta independente Usa o papel eu sempre rasgo Não vai rogar meu papel Agora eu te ensino Porque eu to mostrando que eu sou homem não menino Cê não entendeu que é a composição Cada papel que cê rasga é menos um livro com uma criança na mão Que livro? Me fala! Cê tá vendo o que cê tá buscando? Porque se ele enche de bala Você fala até desse livro No arquivo não tem trajetória O livro que não tem escrito é o mesmo Que eu apaguei sua história Pelo que disser que você me fecha instrumental Porque o BlackBot que eu sou sobrenatural Eu tô nesse artigo Porque eu tô lendo o livro Eu li o meu livro e meu Deus me livra desse mal Pede pra ele livrar Realmente teve que te deixar tão livre Pra enfrentar o TCA Você lê suas páginas Você faça suas mágoas E você escolhe o que você quiser Mas no fim ainda irei te enfrentar É, não é livro Não é livre Mas agora eu canto com tigre Cê não entendeu meu truto Argumento você não tem Porque eu tô portando com a laclava Porque eu sou o passarinho que o emicida falava Então, cê é mosca Então cê sabe Que é que cê é tosca Seu otário E sabe muito bem que minha palavra é santa Você fala que é passarinho Seu otário levanta e anda E siga Da forma que você quiser E é desse jeito cê sabe Que eu mando mesmo meu rap Eu tô mantendo a minha fé UOUUUU UOUUUU UOUU 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 UOUUU UOUU UOUU E aí, família, para de falar aí! E aí, família, para de falar aí! Pode vir para quem já faz as limas de Black Panther! Para aí, para quem já faz as limas de terceira! E o erro no clínico? Vamos tocar no terro, sabe? Vamos lá, vamos Black Panther! Muito barulho para o TCA, família!